20 de janeiro de 2023, braço do norte, Santa Catarina. Jéssica Elias da Rosa, de 23 anos, desaparece e sua família começa a procurar pela jovem. 23 de março de 2023. Três meses depois, o corpo de Jéssica é encontrado numa mata fechada em Assucena, na região onde ela havia sumido. Com a investigação mudando de desaparecimento para homicídio, rapidamente os autores de tudo começam a ser desvendados, surpreendendo a todos. Entre os envolvidos estão a ex-sogra e ex-amiga que trocou Jéssica pelo ex-namorado dela. Seria tudo isso uma loucura familiar em volta de um macho alfa? Ciumes, traição e inveja marcam esse caso, que é detalhado agora pela delegada Juscinês Ferreira, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal de True Crime, que é o que a gente quer. Se você puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, desde que você venha comigo até o final dessa entrevista que eu vou fazer com a doutora Juscinês, que fez um caso que eu chamo de casão agora. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar tão próximo de toda essa descoberta que estamos tendo. Imagino que ainda estejam colhendo provas, esperando laudos periciais. Então, o que a senhora puder me ir contando, se não, também depois já fica aqui o convite para uma parte 2, quando estiver tudo bem fechado. Doutora Juscinês, seja bem-vinda. Eu começo sempre com uma pergunta. Que crime é esse, doutora, que a senhora abraçou? Então, bom dia, obrigada pelo convite. E sim, foi um caso que não tem como a maioria das pessoas não se assustar, sobretudo pelos envolvidos, né? A relação entre os envolvidos, que envolve aí um contexto em que se faz aí a tal da paráfrase já muito firmada historicamente do conflito entre Nora e Sogra, enfim, mas que acabou aí resultando num cometimento de um crime bárbaro em que a polícia civil teve muito trabalho para chegar ao resultado, e aí eu tenho que destacar que a composição da minha equipe de policiais fez com que, logicamente, estivéssemos muito comprometidos a chegar, eu digo no sucesso, porque poderíamos aí estar até agora trabalhando com um suposto homicídio sem corpo, né? E fazia mais de dois meses que ela estava desaparecida. Então, chegar ao ponto de que a gente chegou de um trabalho exaustante, assim, exaustivo, e permitir com que os familiares pudessem aí, através de uma, da despedida, né? Do ter aí um momento com a sua familiar para se despedir, isso foi muito importante para nós todos. Imagino a Jéssica, né? Que é a pessoa, que é a moça aqui com 24 anos. Eu queria, antes da gente entender o desaparecimento, tudo, eu imagino que seja importante para vocês entenderem o perfil da pessoa. Quem era a Jéssica? Qual era a ligação dela com... O que tinha acontecido para ela desaparecer? Dá-me contar um pouco essa curta história dela de 24 anos. Então, a Jéssica é uma menina nova, né? Eu digo menina porque ela só tem 23 anos. E aí, ela só tinha 23 anos, ela tinha dois filhos, tá? Ela era adotada. É uma mãe que se dedicava muito a ela. Porém, ela teve um relacionamento com a pessoa do Adrian, muito conturbado, um relacionamento marcado por violência doméstica, em que, entre idas e vindas, em um momento específico, quando ela retornou para a casa da família, ele chegou a colocar fogo na casa dela com os familiares. Nesse momento, ele foi preso e ele se manteve aí por um bom tempo no presídio, a ponto que, após ele ainda estar preso, eles voltaram a se relacionar. Eles voltaram a se relacionar. E aí, essa mãe do Adrian, muito insatisfeita justamente com essa situação de o filho ter sido preso por conta desse relacionamento e ainda até, inclusive, entender como a causadora de ele ter sido preso, a ex-nora, na verdade, até então nora novamente, ela procurou o filho por inúmeras vezes tentando fazer com que ele acabasse terminando esse relacionamento novamente. Ela entendia que eles não tinham mais o porquê de estar juntos e até então chegou realmente nessa situação de eles se desligarem. Quando ele foi solto, pelas questões de processo de justiça mesmo, ele acabou sendo solto e aí ele veio se relacionar com uma nova moça, que é a atual aí que participou do crime também, tá? Que era, inclusive, muito amiga da vítima anteriormente, tá? E nisso tudo criou-se uma rixa entre elas porque a Jéssica não aceitou bem esse término desse relacionamento. Ela ainda queria, ela gostava dele. Então, acabaram aí se trazendo uma série de picuinhas, de esquimidice, de fofoca, de intrigas, por exemplo, como eu ainda vou acabar com esse relacionamento, ele vai ficar comigo, esse tipo de coisa é entre elas, tá? E a sogra, muito, 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 já satisfeita com esse novo relacionamento do filho, firmou um vínculo com essa atual namorada dele, a ponto de que, inclusive, essa atual tinha uma tatuagem da sogra com o nome dela, com o nome dela, e falando, eu não vou conseguir repetir a íntegra da escrita, mas algo que diz assim, você faz parte da minha vida, você é a minha história, algo assim, tá? Muito, o que revela aí uma relação muito mais ainda até do que filho e filha e mãe, né? Porque realmente não é algo que a gente vai se estabelecer aí no nosso cotidiano. Essa homenagem toda, né? Essa dedicação toda de ovacionar a figura da sogra, né? Mas aconteceu no caso delas, tá? O Adrian, né? O ex-namorado da Jéssica, ele novamente teria cometido um outro crime. Por envolvimento ao tráfico de drogas, tá? E uma suposta disputa de ponto de droga dentro da cidade de Brasso do Norte. Ele acabou participando num homicídio que deu na cidade de Brasso do Norte. E ele novamente foi preso, tá? Então hoje ele está preso por conta desse homicídio que ele aguarda o julgamento no tribunal do júri. Que está para se dar semana que vem, tá? Isso, semana que vem. Nisso tudo, criado esse contexto, né? Ele estava preso, ele recebia visitas reiteradas aí da atual companheira, da mãe, né? E a Jéssica tentava aí manter contato com ele, tá? Obviamente, obstada pelas duas, que se sentiam muito incomodadas aí com essa tentativa por parte dela. E aí aconteceu um evento em que a Jéssica acabou criando um perfil fake, um perfil fake da atual namorada, dando a entender que essa atual namorada estava tentando se relacionar com um outro homem. A ponto de que, se isso chegasse ao conhecimento do Adrian, isso pudesse promover o rompimento entre eles, tá? Essa é a situação criada e que surgiu a motivação tanto da ex-sogra com a atual para realizar todos os crimes que foram cometidos em desfavor da Jéssica. Num determinado momento, elas, sabendo e crentes de que a Jéssica ainda estava interessada no ex-companheiro, procuraram a figura do companheiro da sogra, tá? E nesse, desse companheiro acabaram utilizando a rede social do Facebook, através do Messenger, encaminhando uma mensagem para a Jéssica, dizendo que teriam uma pipa do Adrian para ela. O que é uma pipa, desculpa? Essa pipa, eu fiquei sabendo desse uso, desse termo, justamente, que seria um recado de uma pessoa que está presa, tá? Sendo encaminhada por uma pessoa daí fora, tá? E esse uso dessa terminologia pipa serve para isso. Então, ela teria que encontrar, em determinado horário, este companheiro da sogra para receber essa pipa. E, então, como uma isca, ela acaba saindo da casa dela, na sexta-feira, no dia 20 de janeiro, né? Onde a gente acabou, também, tomando conhecimento de que ela estava, ela se encontrou com um ficante, tá? Nesse, nesse dia, passou um período com ele. E aí, por volta das três horas da madrugada, ela sai dessa casa onde ela estava com esse ficante. E aí, ela é interpelada pelo companheiro da sogra para entregar essa tal dessa pipa. Isso às três horas da manhã. Só que a Jéssica, ela acaba notando que, próximo ao companheiro ali, né? Essa pessoa que procurou ela, as duas, a ex-sogra e a atual, estavam num carro próximo a ela. Então, ela chega a falar, a procurar este companheiro e fala Você acha que eu sou tola? Que eu não vi as duas ali? Vocês estão armando contra mim? E ela pega, ela estava de bicicleta, e ela sai a disparada em direção da casa dela. A ponto de que esses três entram no automóvel, tá? E dão, contornam a quadra e acabam interrompendo o caminho da Jéssica, a ponto, inclusive, de bater o automóvel na bicicleta dela, para obstar a continuidade dela. E aí, dois descem deste automóvel, né? A gente não sabe quem foi das mulheres, mas o homem desceu e pediu para que ela entrasse no automóvel. Ela recusou. E aí, mediante a recusa dela, ele pega ela com força pelo braço e a empurra para dentro do automóvel, tá? Juntamente com a outra mulher. Isso, a gente acabou tendo imagens que foram capturadas, tá? Por câmeras de vídeo monitoramento, um depósito próximo ali dessa, da localidade. E a gente tem essa ação, inclusive, de investida, só que a gente não tem a imagem, a qualidade da imagem não é boa, a gente não sabe quem são as pessoas. Logicamente que com a confissão do terceiro envolvido, a gente soube detalhes, né? Então, hoje eu já estou adiantando a história para vocês. Ótimo. Só uma pergunta, alguém ouviu ela gritar? Ela gritou? Teve testemunha? Um local ermo? Não, nenhuma testemunha. Três horas da manhã e ninguém viu nada. Nem ouviu nada. Nada. Só a bicicleta que ficou jogada no local, tá? E depois essa bicicleta também acabou se perdendo, porque alguém acabou encontrando ela e acabou levando a bicicleta embora a ponto de, inclusive, a gente não ter este rastro num primeiro momento, tá? A gente não teve este item. Então, o boletim de ocorrência de desaparecimento feito pela mãe só se deu quase uma semana depois, tá? Por que esse tempo todo de uma semana? Ela sumia? Era normal? Ela sumia? Não, não era. Não era normal. O problema é que aí acontece dois dias depois do sumiço dela, após incessantes ligações por parte de familiares à pessoa dela. A Jéssica é sequestrada, é mantida em cárcere privado e dois dias que ela estava em poder desses três autores, eles... Respondiam por ela. Eles respondiam por ela. E uma dessas mensagens que eles encaminharam para a mãe da Jéssica foi exatamente o seguinte. Mãe, eu vim para Tubarão. Eu vim para cá porque eu fiz algo muito errado. E eu preciso dar um tempo de braço do norte. E aí, ela... Aí se coloca, né, um... Uma justificativa do porquê. E ela coloca, inclusive, essa ideia do perfil fake. Eu fiz um perfil fake, né? Eu acho que a mãe do Adrian, que já não gosta de mim, vai gostar menos ainda quando ela souber. E eu preciso estar afastada da cidade de Braço do Norte, tá? E é essa notícia que chega no boletim de ocorrência para nós, tá? Ou seja, só uma coisa, eles usaram a história real para fazer uma justificativa para a menina assumir. Exatamente. Tá. Exato. Tá. E, enquanto ela estava em poder deles, este evento da mensagem se deu no domingo à noite. Ela saiu sexta-feira à noite. Sábado, às três horas da madrugada, ela é sequestrada. Ela é levada para o interior de uma cidade, onde eles agridem ela de forma muito, muito, muito avassaladora. É feito pelas duas mulheres, tá? E aí, eles retornam trazendo ela e mantendo ela em carceiro e privado na casa deles. Manda essa mensagem. Mas no período da tarde ainda, eles mantêm ela em vigília pelo homem. E as duas vão até a residência da vítima, conversam com a mãe da vítima e dizem que estão à procura dela. Cadê a Jéssica? Elas vão montando um álibi bom, né? Exatamente. Então, assim, elas procuram essa mãe e falam, cadê a Jéssica? Aí a mãe fala, olha, a Jéssica sumiu, eu não sei onde é que está. A senhora pode dizer para ela que a gente quer falar com ela e a gente precisa resolver um problema, porque ela acabou criando, eu acho, um perfil fake em nome da Érica e a gente quer resolver isso. Dali, ela simplesmente sabe. E a mãe sabendo pelo... Exato. Gente, mas elas são boas roteiristas, né? Exatamente. 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 Então, se chegam essas notícias, e aí tem um detalhe muito importante, tá? Que não foi se dado notoriedade dessa situação. A Jéssica, ela tinha uma passagem, tá? Por tráfico de drogas, tá? Ela foi pega numa situação em que ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, tá? Em período em que ela estava ainda com o Adrian, tá? E aí, ela estava em regime domiciliar de pena, tá bom? E tem um item e elemento que prejudicou bastante, assim, com este enredo todo aqui que a gente comentou, o trabalho nosso da polícia. Porque a gente ainda levantou, tentava levantar elementos que pudessem, não somente essas duas pessoas aí, que seriam desafetos dela, mas um contexto maior que envolvesse uma possível retaliação por conta de tráfico de drogas, tá? E uma dívida, enfim, tá? Ela teria outros possíveis autores, além dessa desavença familiar, ela tinha coisas e elementos importantes, traficantes, pessoas para que ela devia o dinheiro da droga, tinha um monte de coisa, assim. Exatamente, tá? E aí, a mãe veio registrar o boletim de ocorrência, foi destinada para o setor de investigação da nossa unidade, uma policial que ficou responsável pelo levantamento das primeiras informações. E, nisso tudo, vínhamos caminhando, conversa com familiares, começando a fazer inquirições, elas apontando aí, não sabiam apontar se a mãe, se ela tinha ou não dívida com tráfico, sabiam ainda que ela podia ainda ser usuária de maconha, tá? Então, nós tínhamos muitas pontas de fios soltos, tá? A ponto que continuamos aí a fazer os trabalhos, até que chegou esta captação de imagens, em que tínhamos, por certo, que um automóvel cooptou, né? Cooptou a pessoa da Jéssica, impelindo que ela adentrasse num automóvel. Como que vocês chegam nessas imagens? Nessas imagens... Que elas chegaram para vocês? Como assim? É, a gente conversou com a família, perguntando se eles sabiam de alguma... Porque é próxima da residência, né? Se tinha locais aí com pontos a ponto de que é policial. Foi, fez todo o possível trajeto e acabou... Entre a casa do ficante e a casa dela, que seria... Isso, exatamente. Ah, que incrível. Ótimo, ótimo. E nisso, tínhamos o seguinte, um veículo, da qual a gente não sabia... Então, só uma coisa para confirmar, é essa policial que vê a câmera e fala... Deixa eu ver as imagens. Que incrível, ótimo. Isso é trabalho de investigação, parabéns. Que ótimo. Exato, tá? E aí, esta policial... Apesar da qualidade das imagens, porque o dia ainda... As imagens não eram boas, mas chovia também muito no dia, tá? Então, aí, aquela escuridão... Parece roteiro de filme que você fala, ah, tá exagerando, vai. Até chuva, até chuva. Chuva, tá? E aí, uma lâmpada traseira esquerda queimada, tá? Esse é o... O que acontece com a lâmpada traseira esquerda? A gente... Do automóvel. O que acontece com essa lâmpada? Pisca? Ela está queimada. Ela está queimada. A lâmpada traseira esquerda, ela está queimada. E aí, continuamos em confrontação, levantamento dos carros pertencentes às desafetas, e chegamos no automóvel da atual companheira, em que ela detinha um... A ex-amiga da Jéssica. Isso, ex-amiga. Uma Corsa hatch prata com uma lâmpada traseira queimada, tá? O veículo, por imagens de OCR, que é as câmeras em pontos estratégicos aí de policiais, de câmeras de vídeo monitoramento, antes do fato, ele tinha uma caracterização totalmente diversa, da qual, depois de dois dias do evento, ele estava totalmente transformado, tá? Então, isso chamou muito a nossa atenção, a ponto de se levantarmos todo e qualquer local onde a gente pudesse capturar imagens desse veículo, tá? E aí, conseguimos saber que numa OCR, no interior, na madrugada, no dia tal, tinha-se a imagem nesse carro... Desculpa, OCR é uma... O que que significa? É... É... Isso, imagens de imagens, tá? De câmeras de vídeo monitoramento pertencentes a unidades policiais rodoviárias, tá? É que eu nunca tinha ouvido esse termo, OCR, eu nunca tinha ouvido. Isso, e aí, nessa confrontação toda, a policial fez um relatório, tá, confrontando os automóveis a ponto de que ficou confirmada, confirmado de que o veículo utilizado era o automóvel da Jéssica, da Jéssica, da Érica, dessa atual companheira. E, nisso, chegou em continuidade inúmeras denúncias feitas aos familiares, porque eles, de forma bem reiterada, colocaram nas redes sociais sobre o desaparecimento da Jéssica. E aí chegava, em um momento ou um outro, notícias a respeito de que a Jéssica encontrava-se viva, foi reconhecida por terceiros em cidades diversas, tá? E aí, esses familiares vinham pra nós noticiar, olha, recebi notícia de que a Jéssica foi reconhecida caminhando lá na cidade de Orleans. Depois veio outra informação dizendo que ela tinha sido encontrada no rincão. Uma praia próxima, são próximos daqui, não diga adjacentes, cidades, comarcas adjacentes, mas muito próximas. E uma última chegou que ela estava em Jaguaruna. Nessa cidade de Jaguaruna, duas mulheres de um determinado estabelecimento comercial manifestaram aí, inclusive se colocaram à disposição pra ir tanto à delegacia da cidade de Jaguaruna quanto ao quanto vir à cidade de Braço Norte, pra prestar declarações desse reconhecimento delas, onde elas deram, de forma detalhada, as tatuagens da Jéssica. Tá. E aí, ah, que complicado a gente chegar nisso, porque a gente tem esse item de que ela entrou no veículo, mas também temos outras informações de que ela estaria viva. E aí, essas duas mulheres, inclusive, dão informações. Ela esteve neste local perguntando por fulano. E o fulano, segundo levantamentos nossos, era envolvido com tráfico de drogas. Entendeu? E quem são essas duas mulheres? Elas fazem parte da turma da sogra? Então, é o que a gente está... Diligências que estão sendo produzidas pra gente chegar, tá bom? E aí, nisso tudo, a gente... Dois policiais se deslocaram pra Jaguaruna, ficaram quase dois dias lá. E não chegamos a imagens algumas, mas é alguma, mas essas mulheres dando por certo. De que ela estava viva, que ela tinha o piercing, que ela tem o piercing. E dando certo. A Jéssica como viva. E, mais uma vez, a polícia ficou trabalhando aí e levantando os dados desse suposto, pessoa que ela estava procurando, pra chegarmos nele, pra quem sabe chegarmos nela. Então, foi isso. É porque são muitas portas de investigação que você tem que ir fechando. Até ela podia ter sumido, ela podia ter fugido. Até essa poderia ter... São muitas, é o que eu falo muito, a polícia boa, que eu estou impressionado, já antecipo aqui meus parabéns pela investigação que vocês fazem. É tão bom ouvir uma delegada contando tão bem uma investigação apurada e bem conduzida. Vocês não fecharam só nisso, vocês têm que ver tudo, né? Exatamente. E vai fechando pra chegar onde está. Então, vocês pegam a imagem, vocês começam a se direcionar. Aí vem uma pessoa e fala, está aqui em Jaguaruna. Aí vocês têm que investigar. Vocês têm que provar o que é verdade e provar o que é mentira. Isso é fantástico, assim. Exatamente. Um trabalho, é tão bom ouvir isso. E aí os processos ficaram e ficaram lá. E vocês estavam vendo essas outras imagens dessas OCRs, é isso? E aí retornaram, né? Continuando e a gente sendo muito cobrado pela família, tá? Querendo resultado, querendo resultado. E eu falando que, olha, a gente tem que ter calma, a gente tem que fechar realmente os elementos para a gente chegar com o pedido ou representar para o Ministério Público, para o juiz, a ponto de ser coesos, porque se ficar fio solto, de modo que ele sinta dúvida, ele não vai dar uma busca e apreensão, ele não vai dar. E tudo isso fez com que a família, inclusive, se sentisse desacreditada com o trabalho da polícia, tá? Eu tive que muitas vezes atendê-las, pedir paciência, pedir que elas entendessem que este caso era algo que estava sendo levado e conduzido de uma maneira muito inteligente, que quando realmente culminasse num acionamento judicial, a gente estivesse ancorados de convicção do que efetivamente aconteceu. E aí, caminhamos para isso a ponto de que, em Jaguaruna, não chegamos em elemento algum desse suposto terceiro aí que ela teria encontrado, envolvimento com a pessoa da Jéssica. Não tinha ligação de Facebook, não tinha ligação de nada. E os telefones, e aí a gente também fez ofícios para operadoras de telefonia, o WhatsApp, rede social do Facebook, para perguntar e questionar se a vítima mantinha ainda o uso, inclusive com a Caixa Econômica Federal, porque ela fez uso do auxílio emergencial. Se ela teria acionado, entendeu? E todos esses dados vieram negativos, todos eles, a ponto de que, mais uma vez, a gente entendesse que as notícias lá de Jaguaruna estavam sendo deturpadas e a gente voltou para o que a gente tinha, que eram os desafetos em relação à ex-sogra e à atual companheira. Vocês, desculpa, vocês chegaram a ver as herbes de celular para ver onde ela poderia estar? Então, chegamos sim, tá? Nós chegamos na herbe e nós tínhamos, por exemplo, a seguinte informação, de que ela não estava na cidade de Tubarão quando ela encaminhou a notícia, tá? Para a mãe, ela estava justamente na cidade de Brasso do Norte. E aí isso também foi decisivo, tá? E nesta conversa que ela teve com a mãe, ela encaminhou uma foto, né? E no encaminhamento desta foto, ela manda uma selfie dela. Ela manda uma selfie e com os olhos muito inchados, abatida, de que ela teria chorado muito. A mãe falou, eu acho que ela não está bem. Mas, enfim, da foto em si, a gente não conseguiu muitos dados. Quando se vislumbrou a possibilidade, quando um policial, retornando de um afastamento dele da delegacia, olhou a imagem fotográfica e falou o seguinte, eu acho que a foto onde a Jéssica tirou é a casa da sogra. Por que ele conhecia a casa? Porque quando eu cumpri mandado contra o Adrian, eu fui nesta casa e se aparece muito com a residência, tá? E aí, controlando a ação dessa mulher no Facebook, ela direciona uma mensagem que ela estava à procura de um aluguel para sair dessa residência, para sair dessa residência, porque ela queria uma outra casa para ser alugada. Nisso, os policiais cientes de que ela estava saindo dessa residência procuram um proprietário dessa casa, né? E ele dá acesso à residência a ponto de que um parafuso atrás da Jéssica é colocado e confrontado à imagem retirada pelos policiais na casa. Como assim o parafuso? Aí você já tinha encontrado o corpo, é isso? Não. Ah, não, o parafuso na foto. Na foto. Na foto. Nossa. Tá. E acima, por exemplo, aqui assim, ó. Como se tivesse um... Tá, tinha um parafuso aqui assim. É como se tivesse assim, se eu olhasse a minha luzinha aqui. Isso, no contra, exato. Tá. E mais acima tinha aquele interruptor de luz, onde foi retirada e tinha só aquela não pintada, tá? E aí foi tirado a foto e feita a confrontação, colocado isso em relatório, e a gente, então, tinha a informação. Três pessoas no automóvel, na casa, três moradores. Atual, companheira, ex-sogra... Ela morava com a sogra e com o companheiro? Isso. Exatamente. Nossa, gente, que roteiro é esse? Exatamente, tá? Então, a partir disso aí, desses elementos, nós, aí eu digo a minha pessoa, com base no relatório dos policiais, fiz a representação por interceptação telefônica, e tudo que a gente tinha direito, tá? Em paralelo, as duas, as duas são chamadas à delegacia, tá? Para esclarecimentos, né? E a gente meio que confronta aí as pessoas delas para fins de, ó, nós temos isso aqui. O que vocês têm a falar? A sogra se mantém... Não, eu, capaz. É mais ou menos nesse sentido, tá? Nunca faria algo, tirar a vida de alguém, né? Não, eu não vejo ela faz dois anos. Eu, inclusive, a procurei neste dia, porque eu... A minha nora... Já trouxe o álibi. Já trouxe o álibi. Por lá, buscar ela. A minha nora... Fiquei sabendo no domingo que ela teria... Ela achou que foi ela que criou o perfil fake, então nós fomos, inclusive, tentar conversar com ela. Eu procurei a mãe dela. A mãe dela pode dizer, inclusive, isso. Enfim, falou. Eu fiquei uma hora e meia com ela, tá? E, obviamente, dando o direito dela ao silêncio. e ela quis falar tudo e mais um pouco, né? Em contrapartida, a Érica, né? A atual, por intermédio de advogado... Já com advogada. Ela, como advogado, pediu acesso ao que a gente tinha de inquérito, de procedimento, para eles tomarem conhecimento do que se tratava a intimação dela. E aí foi remarcada uma nova data aonde, com advogado, acompanhada de advogado, ela... Ela se manteve em silêncio, tá? Em silêncio. E, nesta data, inclusive, ele pediu, anteriormente, que a audiência se desse por videoconferência, tá? E eu neguei este pedido, essa solicitação. Eu disse, não, eu quero ver ela olhos nos olhos. Muito diferente, né? Exatamente. E aí, mas também a ideia era pegar o automóvel. Ah, tá. O suposto automóvel utilizado por ela. Aquele corça que ela mexeu em tudo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela veio com o advogado no carro do advogado, tá? E aí, este detalhe aí, a gente não conseguiu nesta data. Ela se manteve em silêncio. Ela disse que ela não estava mais. E a gente já sabia também disso, né? Porque a sogra teria falado que elas não estavam mais morando juntas. Quando ela se... Ela colocou lá um aluguel e tal, ela disse que elas criaram também uma outra situação de que elas não estavam mais falando. Mas era real isso? ou era fingimento? Era fingimento. Era fingimento. Mais uma vez. Tá? E aí, a Nora acabou indo para a região de Criciúma. Onde a gente tinha imagens também captadas de OCR controladas aí, né? Pelos policiais que avistavam ela transitando entre Forquilinha, Cocal do Sul. e a gente não tinha o local onde ela estava morando. E no dia que ela... Ela é a Erika, né? Ela... Isso. Isso. A ex-amiga. É. E aí, nisso, ela... Ela veio, né? Nesse dia desses esclarecimentos, se manteve em silêncio e não deu o endereço. Ela disse, não, eu estou morando há pouco tempo, eu não sei nem o nome do bairro, eu não sei nem aí, na hora, eu disse assim, olha, você tem todo o direito de ficar em silêncio. Agora, você sabe que a gente tem prova que ela entrou no seu carro. A gente tem prova que enquanto vocês três estavam morando juntos, ela esteve na casa com vocês. isso permite, me permite concluir, se vocês não têm nada para falar de que algo pior aconteceu com ela. E se a senhora não me der um endereço, inclusive, permite, né, doutor, eu falei assim para o advogado, que eu peça a sua prisão temporária. É isso? Ah, porque tem sempre aquele papo, endereço fixo, por isso que você... Ah, olha isso, bom. Então, ela, não, até eu chegar em casa que eu pego o boleto, o talionariozinho referente à luz, eu encaminho para o advogado e ele encaminha para a senhora. Tranquilo. Eles voltam, eles vão para a casa e nisso a gente já com material de interceptação trabalhando, a gente... Na interceptação pouco a gente conseguiu material, né, a gente conseguiu ouvir algumas coisas, mas não ligadas ao crime propriamente dito, tá? E a gente pediu, e aí a gente pediu as representações temporárias, a gente tinha as solicitações das prisões, inclusive eu pedia as três prisões. Até do companheiro? Até do companheiro. O companheiro você chegou a chamar para depoimento na delegacia? O companheiro eu não cheguei, eu não cheguei, porque a linha de história dele, eu não achei por bem chamá-lo. Eu achei que ele não ia me dar detalhes, porque ele já tinha 32 anos de condena, entendeu? Como assim, ele já tinha 32 anos de condenação na vida? Isso, de condenação. Nossa, o povo aí também tem uma ficha difícil aí. Exatamente, tá? E a sogra por tráfico de drogas. Eu ia perguntar dela agora, e a Érica, tem alguma coisa também? Então, a sogra tráfico de drogas, o filho dela por homicídio tráfico de drogas, fogo na casa da moça, o companheiro, 32 anos de condenação pelo quê? É bastante tempo, homicídio? Um cinco sete, roubo, roubo, e também crimes patrimoniais, mas especificamente, acho que parece que duas ocorrências de roubo, tá? E a Érica tem alguma coisa ou não? E a Érica, ela, junto com esse homicídio do Adria, que ele tá ali esperando o tribunal do júri, ela foi também presa, tá? E ela foi temporariamente e depois ela acabou sendo retirada da pronúncia, porque ela detinha um álibi em que o álibi foi apresentado pela sogra. Essa mesma porque ela tem uma tatuagem? Isso aí. E a própria Jéssica também tem um passado, mas também ela fez um stalkerzinho aí, né, também, com eles também. Então, é uma relação contubada, é uma loucura coletiva aí, né, parece assim, uma coisa meio... E aí você não chamou, então, o... Desculpa chamar de você, porque você é muito mais... A NETUDOS é muito mais nova aqui, eu não consigo. Você não chamou o companheiro, você pediu a prisão e vieram as prisões que você pediu? As três? Então, veio como resposta às prisões apenas das mulheres, tá? o juiz não entendeu num primeiro momento que o... Companheiro estivesse ali. Companheiro, por mais que tivesse, detivesse aí essa ficha aí um pouquinho suja, não tivesse motivação, né, pra praticar do suposto homicídio, né, que a gente, eu já tava escrevendo o homicídio, é essa a ideia e aí ele não deu. No primeiro momento, então a gente tinha prisão e a gente tinha mandado de busca pra casa da Márcia e a gente não tinha aonde pudesse estar a Érica, né, a pessoa da... E aí... a Érica ou a Jéssica? A Érica, né, a Jéssica tá... A gente já tava trabalhando com a ideia de que ela realmente pudesse estar morta, era remota a ideia de que ela estivesse viva, tá, já com nesse contexto todo aqui traçado. A Érica, quando ela sai da delegacia, ela não te manda o endereço? Não manda o endereço, ela não manda o endereço, tá, ela não manda o endereço e aí nós detínhamos informações também feitas pela equipe de investigação que ela de tempos em tempos visitava o companheiro preso. Então, eu cheguei aí lá no setor da investigação e aí, quando é que ela tem a próxima visita? Ela tinha sempre dias de semana, mas nós levantamos que a próxima data dela marcada estava por um sábado, demorava uns dez dias e a gente teve que administrar esse trabalho, né, porque se a gente efetuasse a prisão da da sogra ela ficava sabendo. A sogra ela acabava sabendo e ela ia se mandar, ela já teria e nisso tudo tem indícios de que ela, essa família detém aí uma ligação com uma facção aqui de do estado de Santa Catarina, tá, e tanto que ela foi para o município lá de 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 Sarah, onde ela supostas pessoas ter, né, dessa facção estariam lá guarnecendo, né, a proteção dela, enfim. E o advogado dela não falou onde ela estava? Não, não. Não sei, não acho meu cliente, vou procurar. Não, não. E nisso, então, aguardamos exatamente o dia em que ela tinha visita com Adrien, uma visita íntima, marcada, e cindimos a equipe a ponto de que dois policiais foram comigo para o presídio daqui de Tubarão e a outra parte da equipe ficou na cidade de Brasso do Norte. Olha, eu vou informá-los, se aqui der bingo, nós, vocês, minutos depois eu aciono vocês e vocês vão para a casa da sogra realizar o trabalho lá. E foi exatamente assim que aconteceu, nós chegamos muito de forma muito antecipada, o horário dela marcado estava para as 13 horas do sábado, nós fomos para lá por volta das 11 da manhã para fazer com que ela não visse viatura ou enfim, e a gente adentrou para o pátio do interior do presídio com autorização dos chefes do presídio e tudo mais, que inclusive foram muito parceiros, os policiais penais conosco, e lá nós fizemos, aí lá eu efetuei a, dei a voz de prisão para a pessoa da Érica. Ela estava com a Adrienne? Ela não tinha encontrado aí no ar. Ou seja, o amor para ela é maior do que ela estava fugindo da polícia, mas ia encontrar com o moço e ela ia, É. Uma coisa doida, sei lá se isso é amor, o que é isso? com o apoio do chefe do setor do presídio, né, porque alguns telefones funcionam e outros tantos não é para funcionar, então o meu telefone não funcionava lá no presídio, aí com, posso usar o teu telefone, e aí acabei ligando para o meu, para o meu, para o policial, para o meu colega, e eu disse assim, você agora, quantos minutos você chega aí na casa? Não, 10, 15 minutos, doutora. Beleza. E nisso, a Érica veio, veio com um automóvel utilizado no sequestro. Aquele que nós estávamos procurando e querendo, o Costa. Exatamente, tá, e aí a gente acabou, ela estava acompanhada de um casal, inclusive, que veio com ela, tá, e este casal, obviamente, a gente informou ela dos direitos constitucionais dela, inclusive, de ela comunicar a um familiar, a ponto de que essas duas pessoas falaram a primeira coisa. Pode deixar que eu aviso a sogra, tá. Aí você respondeu, não precisa não que a gente avisa. Ela vai se encontrar lá, daqui a pouquinho ela já conta. A gente segurou essas duas pessoas por 10, 15 minutos, a ponto de que eles não saíssem dali pra avisar a sogra, pra não... Pra ter certeza que deu bingo, também gostei de sair desse jeito, que deu bingo lá também, tá. Exatamente, e aí isso aconteceu, tá, fechamos a prisão, não foi, a ideia do pedido de busca foi na intenção de a gente, inclusive, recuperar aparelho celular vestes da vítima, porque nós estamos no verão e ela saiu naquele dia com um... Casaco. Com um moletom, né, ela tinha um moletom por cima, um casaco, e no dia da foto ela tava sem o casaco, e eu disse, não, vai que, né, vai que, né, enfim, deixarem alguma coisa dentro da residência, mas, enfim, não conseguimos isso, esse material a gente não tinha. Do, da prisão delas, né, a Érica mais uma vez falou que não queria falar, ela não queria falar, e ela, quando eu cheguei, eu disse, olha, você está presa, ela só simplesmente estendeu os braços e falou, se, se achas que tem que me prender, me prenda, foi exatamente a palavra dela. E aí, a, a sogra mais uma vez, a sogra mais uma vez, é, de forma muito, é, insistente, né, inclusive com o choro, desta vez, é, disse que jamais estaria envolvida num, e aí começou a se retirar de cena, né, a ponto de começar a jogar pros lados. o principal lado que ela começa a jogar é pro companheiro, é, a ponto de ela dizer o seguinte, é, no domingo, eu saí, fui com a Érica, lá na casa da, da mãe, da Jéssica, quando eu voltei, eu já estava tão irritada com aquilo, que eu tomei um medicamento, ela até falou, o nome do, Conazepam, tá, eu tomei duas bagas de Conazepam e eu caí, aí, eu, é, e eu dou a palavra pra ela, tá, e o que aconteceu, e o que aconteceu, e aí, se aconteceu alguma coisa, eu não vi, aí eu disse, a senhora acredita, quer fazer eu acreditar, que com o medicamento pra dormir, a senhora, a Jéssica, estava na sua residência, porque isso a gente já tem comprovado, que a senhora não viu e não ouviu nada, é isso? Daí, ela se mantém em silêncio, mas enfim, e ela começa a dar detalhes de episódios que ela teria convivido com o companheiro, e desses episódios, ela larga insinuações de que como, por exemplo, sumiu um cobertor meu, marrom, no domingo à noite, ela começa a falar tudo o que aconteceu com a Jéssica, praticamente, o cobertor, tudo, na segunda-feira, ele sai por volta das nove horas de casa, e ele volta de madrugada com outra roupa, ela conta tudo o que aconteceu, só que ela não está lá, é, ela não viu nada, e, e aí, nisso tudo, ela deu vários elementos que permitiram que agora, dessa vez, eu representasse pela prisão do companheiro, tá ótimo, mas também, em nenhum momento, eu retirei ela da situação, só que eu coloquei ele, ela colocou ele também, então temos o terceiro elemento, exatamente, então aí, veio, é, no sábado, né, eu fiz, a gente fez o interrogatório dela, ela foi presa, foi encaminhada para o presídio, domingo em casa, eu estava fazendo, já a representação, segunda-feira, por volta das três horas da tarde, estava sendo entregue para o judiciário, a ponto de que o Ministério Público se manifestou de segunda para terça, de terça para quarta, encaminhou para o juiz, e na quinta-feira estava em mãos a decisão autorizando a prisão dele, tá, nisso, os policiais, eu, a gente se reúne no, 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 no setor de investigação, né, na sala da investigação, e assim, vocês acionam, e acionam os seus informantes, porque a gente não tem o paradeiro certo do, do, dele, então, vamos tentar, é, aí, chega até o final do dia, a gente, saber onde que ele está, e foi exatamente isso que aconteceu no meio da tarde, eu estava na minha sala, eu disse, vocês me avisam para a gente cumprir a prisão, e aí, chega o policial, e falou para mim, doutora, tá na mão, disse, vamos? Ele disse, não, tá na mão, tá na mão mesmo, tá na mão mesmo, tá, e aí, eles estavam já com, com esse terceiro, alvo, né, investigado, preso, a ponto de que, a gente, estava acontecendo um flagrante na unidade, realizado pelo delegado plantonista, e eu tive, porque como eu faço os interrogatórios, gravados, né, filmados, até para fins de, de impedir que ele se manifeste, tenha, né, e a sala, foi torturado, foi isso, foi aquilo, isso, exatamente, então, assim, como a sala estava sendo usada, nós deixamos aí um pouquinho de molho na, 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 na cela, íamos, conversávamos, voltávamos, é, deu aí uma hora, uma hora ou duas horas, a ponto de que, é, a gente apresentou, né, foi apresentando informalmente, já o que a gente detinha, em relação a eles, é, e, e ele já sabia, é, ele inclusive disse que teria recebido ligações, é, do filho da, da, da companheira, do Adrian? não, outro filho, ah, tá, outro filho, outro filho, é, a ponto, pedindo, 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 né, de que ele assumisse, a responsabilidade, do homicídio, é, de que ele, se ele amasse realmente a mãe dele, de que ele, né, assumisse tudo sozinho, exatamente, e nisso, a gente foi para a sala, do audiovisual, e começamos a confrontá-lo, inclusive, com as informações, que a companheira, teria dado, sobre a pessoa dele, e a participação dele, né, e, num primeiro momento, ele começou, ele estava em dúvida, ele não sabia, ele estava um pouco, mas demonstrava muito, é, e já em satisfação, com, com o enredo do que, estava sobrando para ele, né, e, nisso tudo, é, no final do audiovisual, que deu por volta de uns 30, 40 minutos, que eu fiquei com ele, é, eu perguntei para ele, o seguinte, é, nós temos uma direção, aonde, o corpo está, é, chamado, localidade de Assucena, o senhor, o senhor conhece? Aí, assim, eu conheço, aí, eu disse, sim, o senhor foi até o local, de Assucena, e aí, obviamente, que ele já sabia, tipo, já estão sabendo, onde a gente, porque quem contou de Assucena, foi a, a ex-sogra lá, com a companheira dele? Também, exatamente, que ela fala, ele pegou um cobertor, ele foi para a região de Assucena, voltou à noite sem roupa, ela conta tudo o que aconteceu, mas sem ela lá, tá, entendi, aí que vem a Assucena, que é aí próximo, não é? E aí, e ele cede a senha do aparelho celular dele, enquanto ele estava comigo, né, no interrogatório, e nós temos um policial que é, que eu digo, por isso que o conhecimento de cada um é importante, ele é formado em TI, né, e, e no meio do interrogatório, ele pega o acesso, onde dá exatamente o local em Assucena, onde o corpo, e aí chega o papelzinho escrito para mim, Assucena, bateu. Quem mandou o papel? Ele? Um, um policial, é, o policial. Tá, Assucena, que ele mexeu ali no celular e bateu, que era Assucena. Isso, bateu. Assucena é perto de Barra Mansa, de Barra Mansa, bom, desculpa, é perto de vocês. de Brasso do Norte, é perto. É um, é um bairro. Uma localidade de interior, dentro da, de Brasso do Norte, tá, é, então, ele fala, lá seria um local, se eu acontecesse, de ter que enterrar alguém, é, lá seria o lugar perfeito. Ele pega e fala assim, se tem algum local que vocês têm conhecidos, a Márcia tem uma irmã que tem um sítio em Assucena. A Márcia é a companheira, é a mãe do Adria. Isso, a sogra, isso, a sogra. Quem fala que seria o lugar perfeito é quem? O companheiro? Isso. Qual o nome dele? É Aristides. O Aristides é que já te dá essa dica, que lá seria um lugar muito bom para se enterrar alguém. e que a Márcia tem uma irmã que mora exatamente ali num sítio. Isso. Eu, assim, tu me, tu me leva lá? Tu pode me levar neste local? Eu não, eu quero só saber onde é que é o local, porque eu já estava entendendo que ele não ia me dizer aonde que era o, né, onde ela estava enterrada, mas teria por ali. É. Então, ele disse, sim, eu levo, eu levo. Então, vamos lá? Daí, encerrei o procedimento, como teria que encerrar, com algumas outras perguntas, mas a gente encerra dali, isso por volta das cinco e meia, seis horas da tarde. E a gente chega no local, umas seis e pouco, neste local, e aí, com a ajuda dele, né, a gente chega no sítio dessa irmã, não tinha ninguém, e aí, então, informalmente, a gente falou, olha, a gente já tem, é, aqui batido, né, confirmado, através do seu celular, que você veio aqui, no dia, um, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. No dia vinte e três, você esteve aqui, e você girou aqui, vários locais, a ponto de que a Erwin só girava num, na, fazia várias voltas num, naquele sítio. Então, assim, a gente já sabe que o corpo tá aqui. Né, e neste corpo, é, é, é só uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar. E aí, eu fui conversando com ele, obviamente, é, e, manifestando a ideia, aí, de firmarmos um acordo, de, colaboração premiada, tá, é, uma associação criminosa, que permite, aí, o emprego da, da delação. E aí, ele falou assim, eu não vou sair do presídio, vou me matar, porque, eu já tô prometido, eu já teria, eu fiz tudo que fiz, porque eu já, já fui, é, pressionado, eu não tinha muita, muita, é, muita escolha, opção, eu não tinha muita opção, de, de, eu teria que fazer ou não fazer, eu só tenho passagem, por crime patrimonial, é, 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 furto, eu nunca fiz nada contra a vida de ninguém, ele bem assim, isso, não, eu, eu fui obrigado, e eu não, eu não tô me sentindo bem, daí ele chorava, eu disse, ó, eu só não tenho corpo, me ajuda que eu te ajudo, e assim, ó, doutora, eu vou passar quantos anos na cadeia, aí eu comecei a meio que fazer as contas aqui, né, na mão, assim, isso, aquilo, aquilo, outro, tal, 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 assim, assim, e aí, é, se for homologado, quando a gente voltar pra delegacia e tu quiser, renunciar ao teu direito de silêncio, a ponto de falar tudo, e todos os detalhes, e o juiz homologar, né, preencher todos os requisitos da delação, você pode sair muito bem dessa situação toda. Então, ele baixa a cabeça, a senhora vai cumprir o acordo? Eu disse, obviamente eu tenho palavra. E ele fala, olha pra mim e me diz, eu vou falar tudo. me diz aonde está o corpo. Aí, nós fizemos um trajeto, da qual, num primeiro momento, ele falou assim, a senhora olhou pra um lugar ali, né, viu, eu vi que a senhora ficou olhando, é, aquele local foi o primeiro local onde a gente derrou ela. Ah, ela foi enterrada primeiro em um lugar, depois em outro? Exato, exato. Por quê? Tá? Eles enterraram ela num primeiro, num primeiro local, aonde a família, né, os proprietários, acabaram fazendo um, uma queima, a limpeza do terreno, e aí eles entenderam que ficou descoberto. E poderia ensejar de que o corpo fosse encontrado mais facilmente. Foi a parecência ali, tá? Isso. Porque a família da Márcia não sabia de nada, a irmã da Márcia não sabia, eles não, eles foram só usados, tá? Não, tanto que, ele diz que, quando eles entraram nesse sítio, do domingo pra segunda-feira, do dia 22 pro dia 23, eles arrombaram, inclusive, a casa, pra deixar a Jéssica no interior dela, a ponto de que ela pernoitou lá sozinha, amarrada. Ela ainda tava viva, então, quando ela é levada pra esse sítio, ela tá viva. Isso, isso, exatamente, tá viva, tá? E aí, neste momento, ele leva a gente pro local, leva a gente pro local, é assim, isso era seis e meia da tarde, e era muito, já tava ficando muito escuro, mata fechada, 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 assim, a ponto de que, é, a cada passo que a gente dava, a gente, ou a gente batia em cipó, ou a gente batia num, tinha plantação também de palmito, né, palmito, então, então, era, era, foi bem inacessível. E ele também... Entre o primeiro lugar e o segundo de enterro, quanto tempo eles voltaram pra enterrar? Pra entender como é que... O corpo já tava em bastante... Sim. Eles tiveram bastante coragem, de abrir essa cova, tirar esse corpo, porque assim, já tá todo transformado. Bom, daí eles vão pra essa mata aí, e eles conseguem chegar nesse lugar? Conseguimos chegar no local. Eu, o investigado, e mais três policiais, tá? E nisso, a gente... Ele diz, ó, tá por aqui, tá por aqui, é aqui, aqui, tanto que ali tem a... a... uma terra meio revirada, provavelmente porque eu tirei aqui, tá por aqui. e eu... e a gente tava... eu fui, né, com o intuito de saber onde é que era o sítio, porque eu não achei que ele ia falar. Você foi sem a pá, né? Cadê a pá? A gente foi sem... a gente foi sem pá e sem chato, enfim... Sem perícia, sem nada, né? Sem nada, sem nada. E aí, isso tudo, eu com meus... com os meus policiais, sem sinal de... de internet, Num local em si, não tinha nada. Nem sinal, nada. Telefone também, nada. E... eu falo, vamos tirar então aqui na sorte, vamos ver quem vai, quem fica, quem aciona, quem não aciona. E os dois policiais que estavam comigo, não, não, doutora, a gente fica, e a senhora vai, porque a senhora tem o poder aí de fazer os contatos e com mais... Trazer as pessoas mais rápidas. Trazer as pessoas. E... e... e eu retornei com o investigado, juntamente com outro policial, voltamos pra... pra... pra unidade. No... no trajeto já, eu já fui conversar... conversando, telefonei pra uma superior minha e... e pedi apoio em que ela pudesse aí, quem sabe, é... desenrolar um possível contato com o bombeiro, eles têm aparato, né, é... pra... pra realização ali do... de encontrar, inclusive... é... e aí... é... levamos o cara pro presídio, eu prometi pra ele que a família ia trazer comida pra ele, e... e... e eu falei assim, se de fato eu retornar lá e encontrar o corpo, a gente volta pra fazer a tua... a continuidade da tua delação, e nisso a gente acabou até trazermos todo mundo, GP, que aí já tinha transcorrido o horário e o período de expediente, acionamento de... dos profissionais que estavam de sobreaviso e... que veio de... vieram de Laguna, inclusive, daí um pouquinho distante, tudo isso, os dois policiais da equipe permaneceram durante duas horas e meia em mata fechada, tá? Sem água, sem nada, né? Vocês não levaram muito, vocês não sabiam o que ia ser tudo isso. Nada, 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 tá? Eu ainda, quando retornei, fui lá levar água pra eles e trouxe uma barrinha de cereal que eu tinha na bolsa. só uma barrinha. Ô, doutora, parasse na padaria e comprasse um misto. É uma barra pra dividir por dois. Uma barra e divide aí por dois. Eu tava sem comer também, imagina, mas... é... nisso tudo, então, voltamos pro local e começamos aí, ó, tá por aqui, nisso tá por aqui, é... nesse trabalho todo, cada um começou a pegar pá, inchada, eu também, e... não chegava no local certo. A ponto de que passamos ali meia hora, quarenta minutos e não tinha o tal local identificado ainda. Eu já tava assim, ó, meu Deus, acionei todo mundo e... o cara não me deu o local certo. Ele mentiu pra mim, só pode. nisso assim, vou voltar lá, vou trazer esse cara pra cá. Quando a gente tava, assim, ó, eu tava já... é... meu, vamos voltar pra pegar ele, uma policial, é... num determinado caminho, meio que desce, e eu disse, eu acho que é aqui, ela levanta a mão, eu acho que é aqui, a terra desceu. E aí, começamos a efetuar, né, a desenterrar ali, porque realmente a terra tava mais fofa, tá? E... acho que por volta de uma hora e pouco, é... profundidade de um metro e meio, foi... três... perito, policial e bombeiro ficaram se revezando, entrando no... na cova ali, e tirando terra, a ponto de chegar num momento em que... se... se chegou numa parte branca, onde ele falou que teria utilizado a cal, né, por volta disso aqui, uma espessura mais ou menos disso, assim, Foram 50 quilos de cal mesmo que eu li? É, ele falou que foi 50 quilos, tá? Isso seria o quê? Pra dissolver mais rápido o corpo? Isso. Pra evitar cheiro, essas coisas? Isso, exatamente, tá? E... a gente acabou conseguindo retirar o corpo, muito cheiro, realmente, algo assim que eu até então nunca tinha me deparado, é... ela tava com o corpo bem íntegro ainda, porque, segundo ele, ele... eles... elas exigiram que ele tivesse feito de determinada maneira, ele falou pra elas que fez, mas não fez, tá? É... É... E aí, a única coisa que estava muito, muito, muito detonada era o rosto dela, assim, é... Eu não sei, e a perícia também, pelo menos, é... que veio do ML, é... não conseguiu, por causa do... adiantado do tempo, é... é... confirmar agressões físicas, né? Não, não... Mas o rosto dela tava totalmente deformado, tá? Que tem tudo a ver, né? Ela quer tirar a identidade da pessoa, né? É, porque elas queriam também, né? O rosto dela não era mais dela, não dava pra... A única coisa que permitiu que a gente identificasse é porque tinha um piercing caído, tinha um piercing caído, tava no rosto. E aí, o corpo, aí sim, tava íntegro com todas as tatuagens, né? E aí, a gente conseguiu confirmar, porque a gente tinha as fotos, né, dela... E como ela é adotada? Bom, tudo bem, ela tem dois filhos, né? Os filhos são do Adrian? Não, não são. São de outras pessoas, tá? Porque com os filhos conseguiria chegar o DNA, porque com ela é adotada, você não conseguia... é, mas as tatuagens permitiram... Já deram. Já, já. Tá? E aí, então, a gente volta, é... o ML, é... né, a polícia científica, enfim, fez todo o trabalho que tiveram que fazer, é... e a gente volta pra delegacia, e lá pela meia-noite eu começo a fazer o... o novo interrogatório do... do terceiro preso, é... e aí ele... em doze minutos, doze minutos, ele conta, efetivamente, é... tudo o que aconteceu. O que aconteceu? e ali ele... ele fala que eles... é... sequestraram ela, é... levaram pro interior, bateram nela... e não veio... pro interior era pro lugar que ele... que ela morreu depois? Não, eles foram... eles... Não, não, não foi. Outro local. E eles foram já com a ideia de que ali eles pudessem já... é... eu acho que ia fazer já... resolver tudo. Resolver tudo. Só que ele... ele fala que elas não se sentiram seguras com o local. Tá? E aí... então eles... eles... elas... dizem... falaram... ordenaram que ele... é... pegasse o carro, ele tava distante, ficou no carro, e elas bateram. Elas... ele disse que só escutava choro e muito berro, muitos gritos dela por causa de dor. E... nisso eles... eles retornam, voltam pra casa em Braço do Norte, mantém ela em cárcere privado. Mas ela tava amarrada, ela tava mordaçada... como que ela tava... é... ele fala que... que... ele... ele... menciona que ele deu remédio pra ela, porque ela arranja... ela... é... chorava de dor, reclamava. Eu perguntei ainda, ela pedia pela vida dela? Como que era... não, ela só chorava de dor. Ela... era a única... era a única... manifestação dela, assim, a única coisa que ela fazia era isso. É... é... eles ficam com ela e perguntam se eles dão... se eles deram comida, ou se eles deixaram ela sem comida. Ele disse que quando elas saíam, ele dava comida pra ela. Ela tava conseguindo conversar, ela... ela gritava na casa, porque não devem ser casas enormes, devem ter visite. Era uma casa de madeira, era uma casa de madeira. os vizinhos não ouviram ela pedindo socorro? Não, não, não. Não tem nada a respeito disso, a ponto de que... é... ele fala que... é... ele tomou conta dela, ele disse que sentiu pena, e em determinado momento ele mesmo questionou elas. aonde vocês querem chegar com isso? E ele... é... dá continuidade a tudo feito por elas, porque segundo ele, ele era um pau mandado, tipo, ele não teria muita escolha, sabe? é... Até porque eles são todos ligados à facção, isso, aquilo, ele já tinha ajuda de... Isso. Bom... Isso. E... nesse caminho aí, elas saem, procuram a mão, e eles pegam o celular dela, mandam mensagem pra mãe, e... Tira a selfie. Tira a selfie, né? E... permanecem com ela no domingo, no domingo, então, mais uma vez, aí, eles levam ela pra Assucena, neste sítio, tá? Neste sítio, e... Elas já estavam decididas que a Jássica ia morrer, ela não teria... Isso, mas no segundo episódio, que é do sábado pro domingo, elas mais uma vez saem à noite com ela, e eles vão pro interior de Grão Pará, onde eles acabam saindo em Orleões, batem nela novamente, mais uma vez, e aí, eles não se... não satisfeitos com o local, voltam pra casa de novo. só quando, então, no domingo, eles... vão pra esse sítio em Assucena, mantém ela nessa casa da irmã, e lá decidem matá-la, na segunda-feira, na segunda-feira, onde, na segunda-feira à tarde, ele diz que, mais uma vez, eles batem, elas batem tanto nela, tanto, que o aparelho celular, o aparelho dentário dela... Era aquele fixo, que eu vi umas fotos. É, o fixo. O lábio cola todo no... 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 no aparelho. Nas bractas aqui, tá, né? E... e ele utiliza exatamente essa expressão. ela tava ali meio-termo. Meio-termo. É, porque ela já tava cansada, apanhando com remédio, com dor. Ou seja, ela podia já estar morrendo, é isso? Isso. Ela tava meio-termo. Ele fala isso. Ela tava meio-termo, eu não sabia se ela tava vivo ou tava morta. Só que assim... Ele via elas batendo ou ele ficava de fora só ouvindo barulho? Ele fica... Segundo as palavras... ele ficou de fora. A ponto de que ele vai até a Jéssica com a ideia de encerrar aquilo de uma vez. Ele, então, dá um mata-leão e encerra por vez. É assim que ela morre de asfixia, isso? Ela morre de asfixia. Não teve facada, nada? Nada. Nada. O corpo tá íntegro nisso, de perfurações, tá? Ela foi torturada, né, Samas? Foi torturada durante dias. Foi. Sim. Sim. Nessa questão de incidências aí de asfixia, tortura, meio que dificulte a defesa da vítima, motivação fútil. É, assim, é tantas qualificadoras nesse homicídio. Eu ainda tava conversando na delegacia, vocês já ouviram falar homicídio quintuplamente qualificado? É quintuplamente verdade. Tudo isso que você tava falando aí, quintuplamente qualificado mesmo. Elas confessam depois ou elas mantêm que elas não fizeram nada? Não. Eu não voltei a falar com elas porque a gente tem um prazo aí até dia 20. Ah, sim, do inquérito pra fechar. Isso. Então, eu não voltei a conversar com elas. Mas a gente já tem informações, né, de que a ideia era construir que o companheiro assumisse tudo, né? Então, a ideia é em que inclusive também é que ele responda exclusivamente pelo homicídio e elas não, entendeu? O Adrian tem envolvimento? Ele pode ter tido a ideia, participado, sabia do que ia acontecer? Então, eu fiz essa pergunta pro Aristides, né, e o que ele me respondeu? Então, Érica nada faz sem a anuência do dele. com o Adrian, tá. E mas fora isso, é, tens conhecimentos de algum evento que coloque o Adrian também em cena? Ele diz não tem mais do que isso, né, essa convicção de que elas não fazem nada sem que eles saibam. É, e aí a gente espera que a partir da devassa, né, a extração do aparelho celular, sobretudo da sogra, é, porque ela, 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 eu fui assim, né, olha, mais cedo ou mais tarde, mais tarde a gente chega, vai chegar em tudo que tem no celular, só depende de tu querer adiantar, e ainda até se, até se a senhora adiantar, quem sabe se a senhora não tem envolvimento algum, a senhora atemporária acaba... Se você não tem envolvimento algum, você é o primeiro a querer provar que você não tem envolvimento algum, não é? É, e aí ela, não, não, eu não dou a senha, então eu acredito que ali tenha muito material, né, no aparelho celular dela, a ponto de que um balaio de siri vai ser, vai vir dali a ponto de a gente puxar um e não ter ponto, não ter fim. O da Érica também está sendo periciado? Então, a Érica, ela não estava com um aparelho celular. E agora, não dá para periciar, por exemplo, eu tenho, vai, eu tenho um login e senha para baixar minhas coisas, quando eu troco de celular é super fácil, hoje o aparelho é só um aparelho, né, o que eu tenho de celular, na verdade, o meu login e senha do meu Apple ID. Vocês conseguem fazer via esses, esses, esses logins e senhas baixar o celular da pessoa? A Perícia já faz isso? Faz isso, faz isso. Mas ela não está contando qual é o login e senha dela, óbvio. Não, não. Ela deve ter ainda aqueles noques. Mas é um recurso que sim, que conseguem fazer e isso vai permitir que ali, a gente, por exemplo, nós temos já, né, material suficiente, né, para sequestro, cárcere privado, o homicídio, a associação criminosa, ocultação de cadáver, a fraude processual, inclusive, né, por exemplo, a fraude processual está bem caracterizada única e exclusivamente com a utilização da KAU, né, que já é suficiente para, como é um resultado inconclusivo, é, tentar, é, encobrir aí, é, as formas como o que foram produzidas, né, mas enfim. Fora que pelo celular dela você pode chegar nessas duas mulheres que estavam na outra cidade, também é uma fraude processual, tem falso testemunho, tem muita coisa aí. É, exatamente. Estou certo? Eu não sou de direito. Está certo? Está certo? Está certo, está certo? Está certo sim. Eu só trabalho com isso há muitos anos, mas eu às vezes dou umas escorregadas. O Adrian vai ser ouvido? Vocês vão, ou vocês vão primeiro ver só pela parte de celular, tentar chegar nisso? É, é, num primeiro momento eu penso em ouvi-lo, é, mas aí simplesmente como uma terceira pessoa não a ponto de suspeição, né, porque eu acho que essa 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 fala, né, do do Aristides não permite exclusivamente que ele que ele esteja em jogo aí, né, como mandante ou coisa parecida. mas com o celular eu acredito, né, com a devassa ali dos aparelhos a gente acredita que a gente possa isso, tá, e o Adrian está sendo submetido semana que vem ao tribunal do júri, a ponto que é imposível. tem aquele outro caso lá do homicídio, ainda que ele vai ser julgado de novo. Quer dizer, é o julgo, porque ele está imperventível, é isso? Isso. Tá. Perguntando, assim, então a morte dela foi para asfixia, pericialmente trouxe alguma coisa, periciaram a casa onde ela ficou, o sítio, o carro, trouxeram mais elementos? A a casa, a anterior casa, né, onde vocês acharam o parafuso e o negócio? Isso, isso, o proprietário cedeu a casa, até a gente inclusive fez uso de cão, cães farejadores na época, porque a gente não precisava de mandado, o proprietário cedeu, e ali a gente, mas lá não foi achado nada, e fora isso não teve nada mais que permitisse que a gente tivesse mais material. Além do que até o Aristide já contou. Isso, isso, e aí a casa, todos os dados, por exemplo, a gente encontra até uma, ele disse que a casa foi arrombada dessa irmã, né, da Márcia, e a janela encontra com uma mão de barro, assim, sabe, tipo, realmente que ela foi, a janela foi forçada. Aperta mesmo. Isso, é exato. Forçada. Então, assim, tudo, tudo que ele fala, tudo que ele falou, a gente está indo, seguindo, e está confrontando e está confirmando. O celular da Jéssica, claro, não foi encontrado. Não foi encontrado. Não foi, não vai ter. Não foi encontrado. Quando vocês entraram na casa onde, é que eu fui anotando algumas perguntas porque eu não queria te parar de ir nenhum, agora estou só finalizando. quando vocês entraram na casa da sogra, da Márcia, né, que é a sogra que chama. A sogra chama Márcia, não é isso? Sim. Quando vocês entraram lá para ver o parafuso e tal, elas ficaram sabendo que a polícia já estava perto delas, assim, que vocês tinham ido ver a casa, alguma coisa, ou foi tudo bem secreto? Não, foi tudo muito, muito secreto. Elas só tomaram conhecimento mesmo, por exemplo, a Márcia, a Márcia não, a Márcia na inquirição dela, na verdade a Márcia... ali ela ficou sabendo que vocês estavam de olho, mas ainda estava tentando dar uma enganada aí, tá? Não. Ela não sabia como a polícia já estava adiantada, como vocês já estavam lá na frente, tá? Sim, sim. Quando a mãe faz o desaparecimento, ela faz o boletim de ocorrência, ela mostra esse, 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 o WhatsApp que a Márcia e a Érica mandaram? Mostra, mostra. Mostra como, olha, tá vendo? Ela está fugindo por causa disso. Qual o motivo de ela ter se sumido? As duas, elas ficaram, assim, um pouco consternadas pelo sumiço da Jéssica, porque tem muita gente, por exemplo, teve o caso do Iago aqui em São Paulo, que é a autora do crime, que era uma amiga dele, durante o processo de desaparecimento, ela ficava colocando no Instagram, no Facebook, achem meu amigo, elas fizeram isso também, elas ajudaram a tentar achar a Jéssica, elas ficaram distantes, tipo, essa menina aí, a gente não é amiga, eu não quero nem saber onde ela está, pelo menos não fizeram essa, eu acho isso ainda mais maldoso, fazendo isso. Não, não fizeram. Quando o Adrian põe fogo na casa, pega fogo na casa inteira, é só uma curiosidade minha mesmo. Então, eu também tenho essa curiosidade, para saber o que aconteceu com essa casa. Eu não sei o que aconteceu, tá? Eu posso levantar essas informações. era mais curiosidade para saber assim, porque às vezes assim, fala. eu cheguei a, eu estou aqui em Braço do Norte, na cidade de Braço do Norte, responsável pela delegacia de Braço do Norte, faz quatro meses e pouquinho. Então, todos esses eventos aí, foram pré... anteriores. É, exatamente. Doutora, tem mais alguma coisa desse caso? Estou fascinado pelo trabalho de vocês, parabéns mesmo. Eu tenho muito orgulho da polícia, eu gosto muito, eu trabalho há 12 anos com isso, e eu gosto muito quando eu consigo entrevistar uma delegada que entende a necessidade da sua função na sociedade e que sabe fazer o seu trabalho, para toda a sua equipe, para toda essa policial que achou a câmera, a policial que falou está aqui, os dois ficaram na mata, sua equipe, parabéns para todos vocês, é muito gratificante para mim, como brasileiro e uma pessoa, um cidadão do país, saber que a gente tem qualidade, assim, na polícia. Eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito de poder mostrar isso para as pessoas. Eu acho isso muito importante que a gente entenda. Eu quero destacar que a maioria dos policiais, como regra, não são policiais por acaso, são geralmente, comumente, pessoas que o fazem por vocação, por amor a... Tem a menor dúvida, como médico, só querendo muito para você. E aí, essa equipe, eu cheguei na unidade, muitos falam que eu já estou indo para 13 anos de polícia e todo mundo fala muito que eu pareço que eu acabei de entrar ontem, porque eu... Você é muito nova, fisicamente. Eu me entrego. Fiscamente, você é muito nova, não sei quanto você tem, mas tudo bem. Você parece uma garota. É, eu tenho 42 anos, mas está bem. Está ótima. Continua sendo garota. Para mim, continua sendo garota. E nisso tudo, a gente traçou uma linha dentro da delegacia em que aquilo ali se expandiu, ressoou a minha vontade de trabalhar para os demais, a ponto de a gente estar, assim, muito, muito coesos em fazermos um trabalho diferenciado, né? E houve uma entrega, uma preocupação por todos os policiais. Eu cito, inclusive, de, por exemplo, se dispor a entrar na cova, ir lá, cavar, ficar nessa, nessa, tipo, por que de não fazer no dia seguinte e ter que fazer naquele dia? Não tem? Este é algo que precisa ser comentado? Por quê? Porque quando eles já tiraram no primeiro local, eles efetuaram uma troca, né? Num dia à noite. e entra em cena aí cenas dos próximos capítulos da qual tem um quarto envolvido na situação. Temos um quarto envolvido que a gente ainda vai descobrir? Você já deve saber, não me conte nada, porque vai que esse quarto envolvido está assistindo ao vídeo. Aí já fica aqui cena para parte 2 quando você encontrar e você me conta, inclusive, qual é a ligação desse quarto envolvido com esses três. Isso. que pode ser o quinto se o Adrian estiver envolvido. Isso, exatamente. Tá, então... Já está aqui o convite para a gente conversar, espero que em breve. Tá, bom. Por causa de todos esses quatro envolvidos aí. E nisso tudo, né, exigiu tirocínio de cada policial, eu digo, com informantes, com a, assim, destreza de fazer um relatório que se vocês vissem a produção do relatório através de esquema e conogramas, é algo, assim, de dizer, assim, ó, é de outro nível. É uma investigação muito bem qualificada de profissionais, de um deles, inclusive, que eu cito, que acabou de sair da academia de polícia faz pouco tempo e o primeiro trabalho em qual ele foi lotado foi na delegacia de Brasco Norte, então, ele, eu disse assim, eu demorei 13 anos para pegar um caso, assim, eu disse assim, você logo que saiu da academia de polícia já está num caso, assim, então, é, isso tudo permitiu que a gente, é, em todos os, todos os policiais envolvidos, a gente dissesse assim, ó, sem a tua figura, esse serviço não teria saído como saiu, é, em que cada um teve uma participação decisiva, tá, é, e, eu ressalto, é, de que se naquele dia, a gente não fizesse à noite, permitisse que, mais uma vez, eles retirassem o corpo e a gente perdesse o local do homem. Entendi, olha só, é verdade, porque tem um quarto elemento aí, a solta, que saberia onde estava o corpo, poderia mudar o corpo, é isso? Isso, exatamente. Fantástico. Doutora, então, vamos, espero começar em breve, espero que vocês peguem esse quarto elemento para a gente poder ter outra conversa, tem mais algum ponto do caso ou a gente conseguiu cercar tudo, não é? Não, não, acredito que a gente tudo. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, um parabéns para toda sua equipe dado aqui por nós, e a gente se vê em breve, com certeza, com esse quarto elemento, para a gente ter essa parte 2. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. De nada, um abraço, tchau, tchau. Se você vir qualquer uma dessas crianças ou adultos desaparecidos, entre em contato com a polícia. Este é um serviço de utilidade pública que o canal apoia. Divulgue você também os rostos que precisam ser encontrados. todos os rostos. Tchau. Tchau.